Mais uma vez, visitando o projeto social Bombeiro Mirim, aqui no meu querido bairro da Janaína. Projeto que eu já conheço há bastante tempo, que já tem me ajudado, e é um projeto que atende dezenas de crianças carentes e oferece para crianças e adolescentes atividades educativas, esportivas, culturais e recreativas, visando o bem-estar e o desenvolvimento psicossocial. Esse projeto é de suma importância para que ele possa ser replicado em outros bairros. E esse é o meu compromisso, como pré-candidato a prefeito de São Luís, colocar o nosso plano de governo e o meu compromisso para que possamos replicar em outros bairros para beneficiar mais crianças e adolescentes da nossa São Luís. É importante incentivar cada vez mais a prática de projetos sociais para investir no futuro das nossas crianças. Juntos, nós vamos construir uma São Luís melhor. Juntos, vamos construir a São Luís que nós queremos. Juntos, nós vamos construir uma São Luís. Juntos, nós vamos construir uma Estrelação para as Arsenal. T joias, nós vamos construir uma São Luís- belieça. Obrigado.